Olá, galera! Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais uma semana aqui. Estamos juntos. Na última terça-feira, refletimos sobre o poder de Cristo. Nosso programa se debruça sobre outra coisa de Cristo. O programa Eclésia tem esse propósito. Há mais de um ano, refletir sempre alguma coisa a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já temos uma jornada de mais de um ano de programas, toda terça-feira. O tema de hoje, a tristeza de Cristo. Me parece que foi no mês de dezembro do ano passado, 2023, e precisamente no dia 12 de dezembro, festa litúrgica, solenidade litúrgica de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, nós abordamos o choro de Cristo. Mas, a abordagem de hoje não é somente sobre o choro. Até porque todo choro evoca tristeza. Mas, nem toda tristeza causa choro. Há situações da nossa vida em que ficamos tristes e não choramos. Mas, o choro de tristeza é, ao mesmo tempo, derramamento de lágrimas e a comoção da alma que está triste. Hoje, vamos tratar de momentos da vida de Jesus, em que Ele não chorou, mas ficou triste. Deus entristecido. Como se entristece Deus? Como se deixa Deus triste? E depois, existe alguma tristeza que é boa? Existe alguma tristeza que é agradável a Deus? O desavisado já vai dizendo, show a tristeza! Se eu fosse você, eu não diria isso. Tão apressadamente. Até porque, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa das bem-aventuranças, Ele não disse, aliás, não disse em lugar nenhum, bem-aventurados os que riem. Foi o contrário. Bem-aventurados os aflitos. Ou, outra tradução, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Pois bem, o tema é relevante. O tema é oportuno. O tema é algo que toca-nos a mim e a você. A tristeza, a legítima tristeza. A legítima tristeza. A sábia tristeza. A oportuna tristeza. Ela deve ter lugar na nossa vida. E já vamos começar o argumento fundamentando aquilo que estamos a dizer com três textos do livro do Eclesiastes e do Eclesiástico. São livros sapienciais. Os livros sapienciais, que são sete, eles têm como temática a sabedoria de Israel. São ditos. São máximas. De comportamento para a nossa vida, a respeito do relacionamento com as pessoas, o trato com os maus, com os bons, nosso relacionamento com Deus, etc. São regras de vida. Digamos assim. E já vamos no livro do Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 2 a 4, ver o que diz esse texto sobre a tristeza. Não se assuste, por favor, porque aqui a tristeza vale mais do que o riso. A tristeza é boa para o coração. Como? O Senhor Dom José está insinuando... Não, eu não estou insinuando. Estou dizendo mesmo, categoricamente. Existe uma tristeza que é boa para o coração. Eclesiastes 7, de 2 a 4. Melhor é ir para a casa onde há luto, que para a casa onde há banquete. Porque aí se vê aparecer o fim de todo homem, e os vivos nele refletem. Tristeza vale mais que riso. Porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O coração dos sábios está na casa do luto. O coração dos insensatos na casa da alegria. A condição de tristeza nos obriga a refletir sobre aquilo que se perdeu, sobre aquele que se perdeu. e nos obriga também a nos considerarmos diante de Deus como impotentes, como carentes, como necessitados. E no caso do velório, casa de luto, obrigatoriamente, para um cristão, evidentemente, e no caso para um judeu também, refletir sobre o sentido da vida. Existem momentos de alegria que são maravilhosos, e nós precisamos também desses momentos, por favor. Mas há uma alegria que é fútil. O momento da alegria, nós, às vezes, não pensamos na gravidade da vida, na gravidade do momento presente, nas consequências dos nossos atos, no porvir, no futuro, e no caso daqueles que acreditam na vida eterna, como nós, cristãos e judeus, pensamos, dificilmente pensamos na eternidade, porque queremos viver o momento presente. É nesse sentido, por favor, não é no sentido sádico de se alegrar com a tristeza, pela tristeza, mas é a ocasião que temos para refletir sobre aspectos fundamentais, importantes da nossa vida, a própria vida, o sentido dela, e como nós a estamos vivendo. Isso, o momento do luto, é propício para que aconteça. Pulemos agora para Eclesiastes, capítulo 11, versículo de 9 a 10. Jovem, rejubila-te na tua adolescência, e enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos de teu coração e segundo os olhares de teus olhos, mas fica sabendo que de tudo isso, Deus te fará prestar conta. Exclui a tristeza de teu coração, poupa o sofrimento a teu corpo, porque a juventude e a adolescência são vaidade. Aqui, de certa forma, é o oposto. É o oposto. Meu filho, você é jovem. Está se descobrindo para a vida agora. Aproveite os legítimos, não pecaminosos, momentos de alegria. não desperdice o momento em que, excluindo o pecado, você vai experimentar a verdadeira alegria. Tire o pecado daquele contexto. E, se esse contexto de pecado está afastado, divirta-se. Uma boa partida de futebol, se for o caso, um churrasco, estar com os amigos, um happy hour, e assim por diante, só não coloque o pecado. Mas, por favor, seja alegre, divirta-se. E, aqui, o que devemos evitar é a tristeza má. A tristeza que pode levar à depressão, ao sentimento de rejeição, de que não é amado por Deus, de que tudo está perdido, de que as pessoas não gostam. Não. Tire essa tristeza do seu coração. Vejam, Eclesiastes 7, fala da oportunidade de estar em uma casa de luto, em um velório. Tenha o seu lugar. Já expliquei em que sentido. E, aqui, tire a tristeza do seu coração. Essa tristeza má, essa tristeza que nada traz de bom para o seu crescimento espiritual, humano afetivo e, principalmente, para o seu crescimento perante Deus Todo-Poderoso. Eclesiastes Co. Capítulo 30, versículos de 22 a 25. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e o inesgotável é o tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tenha compaixão de tua alma. torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não anela utilidade alguma. Aqui, o autor se refere à tristeza má, aquela que desola, aquela que é consequência de maus pensamentos, frustração, incompetência, revolta, conceitos exagerados e deprimentes a seu respeito e a respeito das pessoas, vontade de se matar, convicções de que não é amado, não é querido, de que está sendo rejeitado. Não, esse tipo de tristeza, tire, por favor, tire, por favor, da sua vida. No próximo bloco, estamos a um minuto e meio do final, nós vamos para a tristeza mortal de Jesus. O evangelista Marcos diz que Jesus foi invadido por uma tristeza mortal. Ele mesmo diz, a minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. É o momento lancinante, decisivo da vida de Jesus. Ele está no jardim das oliveiras. Aqui, a tristeza de nosso Senhor está no seu ápice. Jesus está fragilizado. Jesus está atormentado. E esse tormento vai dizer o evangelista Lucas, é de tal forma que ele vai soar sangue. Nós vamos ver dois textos a respeito desse momento angustiante. Marcos 14, de 33 a 34, e Lucas 22, de 44 a 45. É talvez o momento mais importante do programa, porque é o núcleo do tema. o tema está centrado principal, não foi somente nesses momentos, atenção, a carta aos hebreus vai dizer que nos dias de sua vida mortal, Jesus com grande clamor e lágrimas, elevou suas preces àquele que o podia salvar da morte e foi atendido pela sua obediência. Mas, o jardim das oliveiras é o momento decisivo e de certa forma o mais importante para o nosso argumento. Jesus extremamente angustiado. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento à tristeza de Cristo. Eu terminava o primeiro bloco prometendo citar dois textos dos evangelhos, os evangelhos da paixão, em Marcos capítulo 14 e em Lucas capítulo 22, Jesus no jardim das oliveiras. A frase que nosso Senhor vai utilizar, vai aparecer aqui em Marcos 14, é de uma gravidade tremenda. Ele próprio vai dizer, a minha alma está numa tristeza mortal. Vocês sabem o que é que isso significa? Há determinadas tristezas que podem levar a pessoa a chegar no limite entre a sanidade e a insanidade, vocês sabiam? E nessa situação existencial, para que você cometa uma loucura, um desatino, não vou falar a palavra, não vou falar qual é o fato, a que chegam e pensam determinadas pessoas que estão nesse extremo sofrimento, é algo muito delicado. Vamos então a Marcos capítulo 14 de 33 a 34. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes, a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. O evangelista Marcos foi preciso e não poupou drama nessa frase, começou a ter pavor. Aqui aflora a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo num grau jamais visto. apavorar-se, ter pavor, ter medo, quem já passou por essa situação, ainda que ninguém, ninguém na face da terra, ninguém, experimentou o momento de pavor como Jesus, porque Jesus é Deus, mas quem já se apavorou por uma coisa imaginária ou real, sabe perfeitamente que momento terrível, estarrecedor, é você apavorado, Jesus está aqui apavorado, eu vou repetir devagar, começou a ter pavor e a angustiar-se, a angústia às vezes se traduz, você fica inquieto, você se levanta, você mexe com as mãos, você coloca a mão, a cabeça, você começa a chorar, os dentes começam a ranger, isso sem passar nos inúmeros pensamentos horrorosos, das coisas mais amedrontadoras, o pior quadro, os piores quadros passam na cabeça da pessoa, Jesus experimentou isso, no jardim das oliveiras, e ele mesmo diz, a minha alma está numa tristeza mortal, uma tristeza que está a ponto de desejar fazer alguma coisa, ou pensar que vai acontecer alguma coisa, não temos condições de dizer, não acredito, e nem acho que é legítimo dizer que nosso senhor pensou em fazer besteira, não, mas, a expressão tristeza mortal, é uma tristeza que causa a morte, olha o adjetivo mortal, que momento dramático, segundo texto, Lucas capítulo 22, de 44 a 45, ele entrou em agonia, e orava ainda mais, ainda com mais insistência, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra, depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos, e achou-os adormecidos de tristeza, é Jesus agoniado, agoniado, e os apóstolos tristes, desolados, não se dorme somente de cansaço, se dorme também de tristeza, um sono terrível, diga-se, de passagem, você experimenta tristeza, e vai dormir triste, e deve ser um sono certamente triste, quem já passou por isso, sabe, do que experimentaram Pedro, Tiago e João, entrou em agonia, há um filme que relata as dez horas, as dez últimas horas da vida de Jesus, sim, é o filme de Mel Gibson, um filme que no meu entendimento é bem fiel, reproduz bem, aliás, o filme já começa aqui, nesse exato momento, Jesus em agonia no Jardim das Oliveiras, terrível, aqui, a tristeza, a tristeza de nosso Senhor atinge, repito, o que disse quando comentei Marcos capítulo 14, um grau extremo, tudo isso pelo que vai acontecer, tudo isso por causa dos nossos pecados, tudo isso por causa das nossas iniquidades que causaram o sofrimento do nosso Redentor, voltemos um pouco no tempo, algumas horas, vamos dizer, alguns minutos antes de Jesus entrar em agonia, porque Jesus está celebrando a Eucaristia, a primeira Eucaristia no Cenáculo, ele sai do Cenáculo, vai para o Jardim das Oliveiras, onde entra em agonia, mas, no Cenáculo, Jesus, apesar de saber, está feliz, porque ele disse, desejei ardentemente celebrar essa Páscoa convosco, ele disse, está feliz, mas vai entrar em agonia daqui a alguns minutos, pois bem, é nesse contexto que ele vai confortar os apóstolos com palavras tão bonitas, que são palavras para nós, a tristeza de vocês agora é evidente, mas, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos de 19 a 22, esse texto talvez seja um dos mais importantes sobre a temática, prestem atenção, porque para falar da tristeza de Cristo, temos que falar da alegria prometida por ele, a coisa não fica somente na tristeza, como a tristeza de Cristo no Jardim das Oliveiras não foi a última palavra, a última palavra foi a poucos metros dali no Calvário, no dia em que ele ressuscitou, a alegria triunfa sobre a tristeza, mas, vamos então a promessa de nosso Senhor, João 16, de 19 a 22, Jesus notou, que lhe o queriam perguntar e disse-lhes, perguntais uns aos outros acerca do que eu disse, ainda há um pouco de tempo e não me vereis e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, em verdade, em verdade, vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar, e há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria, quando a mulher está para dar a luz, sofre porque veio a sua hora, mas depois que deu a luz à criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo, assim também vós, sem dúvida agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria, vejam, vejam a sabedoria de nosso Senhor, está chegando a sua hora, a missa, a primeira missa está terminando, e Jesus, Judas já acabou de sair dali, já acabou de sair dali, malvado, perverso, traidor, e Jesus vai para o Jardim das Oliveiras, e vai entrar em agonia, Pedro, Tiago e João vão adormecer de tristeza, depois acontece tudo aquilo que nós já sabemos, Jesus é preso, passa a noite em claro, no outro dia o julgamento infame, Anais, Caifás, Herodes, Pôncio, Pilatos, a turba querendo a morte dele, Jesus é supliciado, açoitado, cúspido, escarrado, coroado de espinhos, impõem para ele a cruz as costas, o itinerário horroroso, o espetáculo triste, da Via Sacra até o Calvário quando ele é crucificado, a sua agonia na cruz e sua morte, o silêncio que invade a terra, o seu sepultamento, o túmulo é fechado, a tristeza invade toda a Santa Igreja, os apóstolos, os amigos de Jesus, Nossa Senhora nem se fala, tamanha a tristeza de todos, chega o sábado ainda em silêncio, madrugada do domingo, as mulheres vão ao túmulo, a pedra está rolada, elas pensaram, Maria Madalena sobretudo, tiraram o meu Senhor, depois Jesus lhe aparece, ela pensa que é um jardineiro, insinua que esse jardineiro roubou o corpo de Jesus, depois Jesus se apresenta a alegria, as mulheres também, elas correm para avisar a São Pedro, vem São Pedro correndo com João, João chega primeiro, mas é Pedro quem entra no túmulo, ele viu e ele acreditou, depois vem a aparição aos discípulos de Emaús no final da tarde do dia da Páscoa, alegria, eles correm para o cenáculo para dizer aos apóstolos, alegria quando Jesus lhes aparece, depois vem ainda não alegria de Tomé, se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser o dedo no seu lado, se eu não tocar as suas chagas, não acreditarei, ainda não experimentou a alegria, uma semana depois, Jesus aparece, vem a cá, repreende São Tomé, que se converte em meu Senhor e meu Deus, alegria de permanecer com os apóstolos durante 40 dias, depois a alegria da ascensão, depois a alegria de Pentecostes, a vossa tristeza se transformará em alegria, aquele que morreu a ressuscitou. Está terminando mais um bloco, desejo a você que no terceiro bloco esteja bastante atento, porque nós vamos tratar com o apóstolo Paulo, que existe uma tristeza segundo Deus, e existe uma tristeza segundo o mundo. Mais ou menos um comentário muito bonito do livro do Eclesiastes. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. E volte logo, mas não volte triste, pelo amor de Deus. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, programa Eclésia, hoje, refletindo sobre o argumento à tristeza de Cristo. Eu quero agora agradecer a você, que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Se você ainda não é sócio, pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. O primeiro texto desse programa, eu fiz questão que fosse de um livro sapiencial, o livro do Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 2 a 4. Repetindo, melhor é ir para a casa onde há luto que para a casa onde há banquete, porque aí se vê aparecer o fim de todo homem e os vivos nele refletem. Tristeza vale mais que riso, porque a tristeza do semblante é boa para o coração. O correspondente do Novo Testamento desse pensamento é São Paulo, que fala de uma tristeza segundo Deus, mas também fala de uma tristeza segundo o mundo. isso quer dizer que a palavra tristeza bem como a palavra alegria, dependendo do contexto, ela pode se tornar coisa boa ou coisa ruim. Existe uma tristeza boa e existe uma alegria ruim. Da mesma forma que existe uma alegria boa e existe uma tristeza ruim. E me parece que não entregues tu há uma tristeza. Eclesiástico 30, já vimos a tristeza ruim. Mais a tristeza boa, Eclesiastes 7, de 2 a 4. Muito bem. Agora nós vamos ao que o apóstolo Paulo diz. Tristeza segundo Deus. Tristeza boa, aquela que ilustra a bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. com a palavra São Paulo segundo aos Coríntios capítulo 7, de 8 a 10. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio o senti, porque vejo que ao menos por um momento essa carta vos penalizou, agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque esta tristeza vos levou à penitência. Porque fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Tristeza segundo Deus, aquela que leva a pessoa a se arrepender. Pronto, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem lembra qual foi a última vez que Nosso Senhor Jesus Cristo mandou alguém chorar? Lembra, não? Jesus com a cruz às costas, algumas mulheres vinham acompanhando Nosso Senhor e chorando, chorando por causa de Jesus. Jesus que não precisa do choro de ninguém, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque se eles fizeram isso ao lenho verde, o que não farão ao lenho seco. Pronto, aqui está a explicação de Jesus para essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, os que choram porque pecaram, para que se arrependam, e os que choram também por causa dos pecados dos outros, para que rezem pela conversão dos outros, corrijam se for o caso, se distanciem se for o caso daqueles que pecam, e para que se penitenciem pelos seus pecados cometidos. Aqui está a tristeza boa, a tristeza segundo Deus, eu queria que você memorizasse, segundo os Coríntios 7, de 8 a 10, mas a tristeza segundo o mundo, quem pode, vamos lembrar agora aqui um exemplo da vida pública de Jesus, em que alguém foi até Jesus cheio de alegria e foi embora triste, porque era possuidor de muitos bens, o texto diz que o jovem rico foi embora triste, tristeza segundo o mundo, tristeza por não ter aceito a proposta de Jesus, essa tristeza produz a morte, antes de tudo a morte da alma, mas a depender do grau de tristeza, ela pode chegar também a ter outras consequências, sim, o cristianismo, os evangelhos, não são, nunca foram, nem serão, uma mensagem de tristeza, por outro lado, considerando que a possibilidade da alegria plena que é estar com Cristo, ela é rejeitada, ela é rechaçada, isso é o começo de uma realidade que deveria nos colocar diante de Deus tristes, tristeza porque Jesus não é amado, tristeza porque Jesus não é adorado, tristeza porque o evangelho não desperta a conversão do coração, tristeza pela vida de trevas, tristeza por tudo aquilo que ofende a Deus, nesse sentido, a tristeza tem um lugar, tem um papel dentro da mensagem cristã, aliás, nosso senhor Jesus Cristo diz, na versão do evangelista Lucas, as bem-aventuranças são só quatro bem-aventuranças, na versão de São Mateus são oito, e na versão de São Lucas, capítulo 6, versículo 25, escutem só o que Jesus diz, ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome, ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis, o riso do deboche, o riso do escárnio, a futilidade, a frivolidade, o esbanjamento cínico, os gastos supérfluos desnecessários, uma vida de desregrada, a parábola de Lázaro e do rico, penso que ilustra bem isso, o rico se divertia, se banqueteava, ria à vontade, Lázaro sofria a sua porta, com a morte de ambos, a situação se inverteu, e a alma do rico veio se encontrar nos tormentos do inferno, ali não há alegria, jamais haverá alegria, mas sofrimento eterno, então, quando o evangelista, quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz, ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis, é o riso pecaminoso, é o riso dos que praticam a injustiça, dos que são insensíveis, dos que não são solidários, dos que podiam partilhados, dos que podiam ajudados, dos que podiam ser misericordiosos, dos que podiam se identificar, se sensibilizar com o sofrimento do seu próximo, e não o fizeram, isso tem os seus dias contados, amados, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, São Tiago, capítulo 4, de 7 a 9, faz essa advertência para aqueles que, não é a alegria enquanto tal, mas a alegria no contexto de pecado, o pecado que produz alegria, a situação de injustiça, de afastamento de Deus, que produz uma sensação de uma alegria artificial, fingida, não autêntica, não pura, não boa, Tiago 4, de 7 a 9, sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós, lavai as mãos pecadores e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude, reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, como eu disse, existe uma alegria pecaminosa, é o caso, dos tíbios, dos que vivem nas trevas, dos que não querem resistir ao demônio, dos que não querem se converter dos seus pecados, dos que não querem purificar os seus corações, dos que querem permanecer na duplicidade, dos que não querem reconhecer a sua miséria, para esses, para o bem deles, o remédio é a aflição, é o choro, é converter o riso em pranto, para que a alegria se transforme em tristeza, isto é, para que as trevas associadas a essa falsa alegria, cedam a verdadeira luz com a tristeza do sincero arrependimento. Pronto, eu acho que consegui expor os textos da escritura, os principais sobre o argumento da tristeza de Cristo, no próximo bloco, o Caio vai me bombardear com as perguntas, eu desejo que você viva intensamente a alegria que é o sentimento principal do seguimento de Cristo, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, Filipenses, capítulo 4, versículo 4, mas atenção, alegrai-vos no Senhor, uma alegria que teme o Senhor, que é fiel ao Senhor, que não extrapola os limites dos mandamentos do Senhor, essa alegria, por favor, seja nota característica sua, mas alegrai-vos no Senhor, e a tristeza, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, os que se entristecem com seu pecado e se convertem, até o próximo bloco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo, começamos o último bloco do nosso programa Eclésia, hoje, dedicado ao argumento à tristeza de Cristo. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta? Sugira um tema para o nosso programa, você pode enviar no meu Instagram, que é arroba domjosefalcãooficial. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem. O Caio já está aqui atrás dessa câmera aí, é o responsável por me bombardear com as perguntas sempre no último bloco. E agora, elas já apareceram ali, estou vendo agora, vocês têm a minha palavra de que essas perguntas até então eu não as conheço. vamos então em dez minutos e trinta e cinco segundos tentar responder a essas perguntas. Primeira pergunta, podemos considerar que a tristeza de Cristo contempla somente sua natureza humana ou também Deus pode sentir tristeza mesmo sendo somente amor? Uma das características de Deus é a impassibilidade. Impassibilidade vem de pássio e pássio é paixão, é sofrimento. Deus, enquanto Espírito puro, nele não tem alteração, nele não há mudança. Porém, quando Deus se encarna, assume a natureza humana com tudo aquilo que ela tem, com exceção do pecado, o ser humano sofre. E dentre as manifestações da tristeza, do sofrimento, é a tristeza. Então, Cristo contempla, Cristo experimenta a tristeza na condição de verbo encarnado. Tem razão. Sim. Jesus só poderia sofrer se se encarnasse. Enquanto Deus que não se encarna, Deus não é passivo de sofrimento. Deus não pode experimentar sofrimento, porque o sofrimento é uma alteração da alma. Fulano, agora está bem, depois ele está triste, está alegre, depois está triste, está triste, depois está confortado, depois de confortado, está irado. Essas alterações em Deus não existem. Portanto, a resposta já está na pergunta. Cristo sofre, Cristo se entristece, porque é uma possibilidade inerente à natureza humana. sim, o entristecer-se é próprio da natureza humana, não da natureza divina. Jesus só entristeceu-se, porque é o verbo encarnado. Sim, sim. Segunda pergunta, quando Jesus fica triste no jardim das oliveiras, ele reza. Correto, correto. Além da oração, sugere, o Senhor sugere algum outro remédio contra a tristeza? Eu acho que eu já citei a carta de São Paulo aos filipenses, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. A resposta é desdobrada nos versículos seguintes, por favor, anote aí na sua Bíblia. Aqui está o remédio para você enfrentar a tristeza. Filipenses 4, de 4 a 7. Preste atenção. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Mente vazia? Oficina de quem? De Satanás. Por favor, vá preencher o seu tempo com essas realidades. Acho que a palavra de Deus aqui respondeu com categoria a sua pergunta. O mérito? Não, o mérito é da palavra de Deus. terceira pergunta. Jesus ficou triste também com a traição de Judas. Ficou, ficou. Mas não haveria de ser assim? Ele já não esperava isto? Bem, vejam, tinha que ser assim? Essa pergunta, a resposta é não, não tinha que ser assim, porque a decisão de Judas foi uma decisão pessoal. não tinha que ser assim. Judas podia não trair Jesus. É claro que Deus, desde toda a eternidade, já sabia, mas isso não significa dizer que porque Deus já sabia, as coisas aconteceram porque tinham de acontecer. Deus já sabe de tudo aquilo que nós, livremente, vamos fazer, vamos pensar, vamos dizer e vamos deixar de fazer. Mas não poderia ser assim. A decisão de Judas foi dele, foi soberana, foi o mau uso do seu livre-arbítrio. não poderia ser a decisão de Judas encarada como algo que Deus o obrigasse, que o demônio obrigasse Judas a fazer o que ele fez. Não, não senhor. Judas poderia resistir a tentação, não resistiu. Judas poderia não dar vazão ao seu desejo de entregar Jesus e de matá-lo, mas ele fez porque o quis, não porque estava escrito nas estrelas. não poderia ser de outra forma. Da mesma forma que Deus, desde toda a eternidade, sabe, mas sabe em previsão dos nossos méritos e dos nossos deméritos. Qualquer decisão do ser humano, seja ela instigada por Satanás, é uma decisão do ser humano. O diabo tenta, mas quem decide é a pessoa tentada. Da mesma forma, o convite que Deus dirige, é um convite dirigido por Deus, que não força a capacidade de decidir do ser humano. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e searemos juntos, eu com ele e ele comigo. Percebeu aqui? Atenção, poderia ser diferente? Poderia. Judas Iscariotes poderia dizer não a Jesus? Poderia, mas disse sim, quando Jesus o chamou. Judas, o mesmo Judas que foi chamado e poderia dizer não, mas disse sim a Jesus, poderia não trair Jesus, mas ele decidiu trair. E se traiu, foi porque ele quis, não foi porque ninguém o forçou. Deus não força ninguém a fazer o que ele quer, espera a decisão da pessoa. Da mesma forma, o diabo não pode forçar ninguém a fazer o que ele quer, ele propõe, é a pessoa que no mau uso do seu livre-arbítrio aceita a proposta de Satanás. Ele já não esperava isto? Esperava conhecendo, não querendo, mas permitindo. Cuidado com os verbos, ele esperava porque já sabia, mas sabia não querendo, mas ele não quis que Judas traísse, mas ele permitiu, porque desde toda a eternidade decidiu criar Judas a sua imagem semelhança, como decidiu criar a senhora que fez essa pergunta, que quando a senhora decidiu pecar, Deus já esperava no sentido de que já sabia, mas sabendo, por amor, criou a senhora em previsão dos seus méritos para que a senhora livremente fizesse o que agradasse a Deus, sem que ele lhe forçasse e respeitando sua capacidade de decisão quando optasse pelo mal, ele não querendo, mas permitindo, mas a decisão foi sua, nem foi o diabo que lhe forçou, nem foi Deus que lhe impediu. quarta pergunta, no caminho para o Calvário, Jesus fala com as mulheres que choram por ele para chorar pelos próprios filhos, seria uma profecia da destruição de Jerusalém? até certo ponto sim, se considerarmos que os filhos delas estiveram vivos ou chegaram perto ou foram contemporâneos do famoso episódio do ano 70 quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu a cidade e aconteceu mais uma diáspora para os judeus. Na verdade, a profecia sobre a destruição de Jerusalém mais se aplicaria a outro momento de Jesus em que ele contemplando a cidade chorou Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas etc, tantas vezes eu quis reunir vossos filhos como a galinha reúne os pintinhos etc, mas dias virão em que não ficará pedra sobre pedra me parece que aqui Jesus é mais explícito a respeito da destruição de Jerusalém em todo caso em um certo sentido sim, só que quando Jesus diz não chorais por vós e vossos filhos no sentido amplo podem ser também até os nossos filhos hoje todos aqueles que fazem mal a cana verde o que não farão com a lenha seca Jesus está falando aqui de si ou seja se eles fizeram isso comigo o que não farão com aqueles que cometem pecados e são criaturas humanas e eu sou Deus de certa forma sim vamos considerar que é um pouquinho da profecia da destruição de Jerusalém última pergunta é essa chegamos ao final assunto difícil sobretudo da pergunta anterior sim que envolve a predestinação que envolve o conhecimento de Deus Todo-Poderoso antes de nos criar etc acho que me saí bem esse Caio gosta de mim paredar Deus abençoe vocês uma semana cheia de graças da autêntica tristeza a tristeza que se entristece com o pecado a tristeza segundo Deus e a alegria segundo Deus Todo-Poderoso alegraivo sempre no Senhor olhando para Cristo razão da nossa alegria Jesus alegria dos homens é a mensagem final do assunto tão delicado e difícil da tristeza de Cristo um grande abraço uma feliz semana cheia de alegria até a próxima terça-feira se Deus quiser Tchau Amém.